Oi meus amores! O que a gente vai fazer hoje? A gente vai mostrar As comprinhas da Vi Agem dos Estados Unidos A gente tá aqui com essas malas cheias de brinquedo Pra mostrar pra vocês Tem minha mala hoje Tem essa e tem essa E essa e esse brinquedo Vamos começar com a Baby Alive? Eu quero! Então vamos começar com a Baby Alive Essa é a Baby Alive fadinha de Lulu Eu vou abrir essa aqui pra Luísa Que ela tá super ansiosa Enquanto ela brinca eu vou mostrando os outros Combinado? Tá! Esse é o Big Bolhão É uma bola de plástico enorme Olha aqui a foto Chega lá no céu Lá no céu Que a gente enche de ar E fica bem grande É o Playdoh da Ariel Que a gente comprou na Target Foi 6 dólares Tava em promoção Ele é de massinha E a criança brinca Vem a penteadeira Vem umas forminhas Pra fazer o vestido Pra fazer os detalhes Vem um rolinho E a criança vai brincando Faz as flores Faz os detalhes do vestido E é bem lindo Depois fica pra enfeitar o quarto Esse é da Ariel Tem de várias princesas Esse Lulu gostou bastante né Lulu? Então vou deixar aqui do lado Esse aqui Vou mostrar Então mostra como é Esse é o pezão da Minnie E o que é que faz com ele Lu? A gente tem que brincar com ele Muito Muito só Ele tem várias forminhas aqui De borboleta Tem umas seringuinhas Pra fazer tipo Não sei Tipo um sorvete Faz lacinho Tem carimbo da Minnie Tudo no tema da Minnie Vem acho que dois potinhos E vem os extras Que é o carimbo A seringa Um laço de plástico E esse também Eu lembro que foi bem baratinho Acho que foi Três, quatro dólares Não foi caro não A gente comprou também Esses dois Essas duas varinhas Foi um dólar cada Que é um da Elsa e da Anna E o outro das princesas Cinderela e Bela Elas brilham É uma varinha de 22 centímetros A gente não abriu ainda Porque isso aqui tudo vai ser vídeo Pra vocês Se a gente vai mostrar Bom, foi um dólar cada Aqui, gente Isso aqui é bem legal Foi o Furby Que a Lulu queria Mas como ela é pequenininha A gente acabou não comprando aqui Esperando ela crescer um pouco mais Mas ele custou Acho que 32 dólares Aqui tá 400 reais E o que é isso daqui? Isso aqui, Lulu São pulseirinhas de doce Olha, meus amores Depois a gente vai comer São pulseirinhas com uma cordinha E são docinhos É da Elsa É bom que ele vai fazer uma fetinha Uma coisa assim Que é tudo embalado Separado Também foi na falta de um dólar Aqui Mãe, tá tudo separado Tá tudo separado? Vai colocando aqui Então que a mamãe vai me mostrando Mãe, eu quero vermelho Isso aqui são tintas da Crayola Que a gente até postou no Instagram Não é pra tomar boy É pra usar durante o boy A gente põe no azulejo No vidro E vai pintando Também bem legal Não é epóxi É pra criança pequenininha mesmo Aqui é um cofrinho Esse aqui acho que foi 3 dólares Não tá com 3 Mas acho que foi 3 Aqui É um cofrinho Pra gente pintar Aí vem as tintas aqui E o pincel E os adesivos Aí pinta Ele é de cerâmica E fica Pra colocar a moedinha Tá? Ah, tá aqui, ó 3 dólares Mas eu posso comer um pouquinho Desse barro Deixa eu abrir pra você Isso aqui é balinha De frutas Também foi Agora eu quero comer Agora eu quero comer E eu vou abrir pra Luísa comer Peraí que a mamãe vai abrir Eu tô morrendo de fome Tá com fome? Ok Tá aqui Tem mais um Que é o da Peppa É o churrasco da Peppa Vem a Peppa com a vental Vem o Pedro com a roupinha amarela E aqui é a churrasqueira deles Aí tem um desenho de uns espetinhos Que vira Quando vira Fica só azulzinho mesmo E colorido Quando você vira o contrário É o churrasco da Peppa Hora do churrasco Aqui tá as instruções E mostrando as outras opções Tem um do sorvete Que a Lulu tem Tem um do aniversário Que a Luísa tem também Tem a bicicleta Esse aqui é da pintura Eu não tenho Esse a gente não tem A minha irmã A minha irmã E a minha irmã tem os dois Maria Clara Maria Clara tem mesmo Vocês podiam juntar né Pra vocês brincarem com todos Olha aqui Esse é o da Peppa É Peppa e Pedro O que mais eu vou mostrar pra vocês A gente comprou vários kits de fazer coceirinha Ó Aqui são Aqui são Aqui são As cordinhas São de plástico De vinil E mais esses aqui O que é isso aqui? Isso aqui é cordinha Pra gente fazer pulseira Lu Olha aqui As minçanguinhas Tá vendo? As pedrinhas Aí a gente vai fazendo Aí dá pra fazer várias coisinhas Fazer pulseira Colar Aqui viram Uma borboleta Aqui ó Um dólar Essa aqui tá sem preço Mas acho que foi no mesmo lugar Vamos pegar mais coisas Aqui tem uns balões Eles brilham no escuro E a gente comprou O que a gente pensou Que fazia um vídeo bem legal pra vocês Ainda não sei como é que vai ser Mas vai ser bem divertido Vem quantos balões aqui dentro? Cinco balões Aqui Isso aqui é bem engraçadinho Também acho que foi de um dólar Não tá com pressão Mas acho que foi um Ele é de fazer uma bola Ele faz uma experiência Aqui dentro dessa caixinha de plástico Tem um pozinho A gente põe aqui dentro com água Deixa um tempo E aí vira uma bola Daquela de queca É bem engraçadinho Mas a gente vai mostrar Teve esse aqui Que é um quebra-cabeças Tipo pônei É tipo lirou pônei Mas não é oficial Bem legal Um dólar também Aqui em cima É um quebra-cabeça Mas eu já tô comendo isso E o Júlio tá comendo a balinha Ele é de 23 por 30 centímetros Que bem legal O que mais tem? Tem essas bancheiras Que eu achei a coisa mais linda Tem do Olaf Tem da Elsie e da Ana E essa maiorzinha também É da Elsie e da Ana Olha mãe Duas banhinhas Duas banhinhas Duas banhinhas Estiladões Hum O que será que tem aqui dentro? Já coloquei uns Olha Tá macio aqui Coloca a mão Mamãe É pelúcia, né? É pelúcia Tem duas massinhas Play Doh Tem uns pirulitos Da Disney E ele é de Acho que é morango Cereja E esse azul Essa blueberry Que é bem gostoso Parece um caramelo E tem jelly pernil Aqui eu acho que é caramelo Caramelo E tem jelly pernil Que a gente comprou também Pra fazer desafio Tem de coco Algodão doce Licor Limão São 20 sabores Tá? E olha que linda Essa lancheirinha Que graça Ó Achei muito linda Dá pra guardar Brinquedo Lanchinho Não é bonita, Lu? Que cheirinho Vamos ver mais O que tem Tem essa ceixinha É comida É comida É comida Esse pode comer Tem uma ceixinha Só que coisa de brinquedo Não pode comer, não é? Brinquedo não pode Meus amores Não pode comer brinquedo Senão a barriga dói, não é? Não pode comer massinha Nada disso Essa ceixinha aqui Tá com preço 3 dólares Eu comprei Pensando em levar Pra pracinha Ou pra praia Quando a Lulu fosse Deixa eu mostrar Qual que tem dentro O que é que tem dentro, Lu? Vamos mostrar? Isso aqui são toalhinhas A gente até fez um vídeo Junto com o Ju A gente vai fazer outro A Ju É a de o Ju É a minha primazura Que é a juventude Que é a juventude Tem uma do Bob Esponja com o Patrick E uma do Scooby Doo Essas toalhinhas a gente põe na água Ela é dura Mas quando a gente põe na água Ela cresce E fica uma toalhinha de lanche Que dá pra usar com essa lancheirinha depois Pra guardar o lanche Tem giz Da Sofia Coloridinho Só que tá quebrado aqui Foi Ele caiu no chão E quebrou Tem essa bola Tá com preço também 3 dólares Dizem que essa bola aqui Quando você faz uma pergunta Ele diz Diz a resposta Acho que ele fala sim ou não Bom A gente vai fazer esse teste Depois também É uma bola Que você pergunta alguma coisa Ele dá a resposta Também 3 dólares Tá aqui 3 dólares Magic Ball Pergunte Faça uma pergunta E espere a resposta aparecer Na janela Que é aqui atrás Será que isso dá certo? Vamos tentar fazer? E eu vou trazer os presidentes Que é o lugar do aniversário Pra mim Pra mim